CAPÍTULO IV DA CIÊNCIA, TECHNOLOGIA E INOVAÇÃO Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico e a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Parágrafo I. A pesquisa científica, básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. § 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegure ao empregado desvinculado do salário participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. § 6º O Estado, na execução das atividades previstas no CAPT, estimulará a articulação entre entes, tanto público quanto privado, nas diferentes esferas de governo. Art. 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no CAPT. Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados, a construção e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Art. 219. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelos entes beneficiários da forma da lei. Art. 219b. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre eles, tanto públicos quanto os privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação. § 1º Lei Federal disporá sobre as normas gerais do Sintec. § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios digitarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. § 3º Lei Federal disporá sobre as normas gerais do Sintec. § 3º Lei Federal de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração